Gente, tudo bem? Bem-vindo de volta. Gente, agora nesse final do ano eu estou fazendo vários vídeos diferenciados, assim, com alertas de promoções, com ofertas de tiradas de site, essas coisas. Por quê? É um momento em que a gente está pensando bastante em presente, né, por conta do Natal. A gente também está muito ligado nas ofertas que as pessoas costumam fazer, as lojas costumam fazer, então eu acho que pode ser interessante. E por outro motivo também, por conta da Copa do Mundo, está tendo uma entrega bem baixa dos vídeos, eu acho que é uma coisa que, meio geral, assim, tem uma procura menor dos vídeos, então eu estou evitando, assim, conteúdos muito difíceis de fazer, porque no final as pessoas não estão assistindo, sabe? Então está sendo cansativo para mim e não está tendo retorno. Muitas de vocês que sempre estavam presentes acabaram também dando uma dispersada, o que é super natural. Então eu estou pensando em focar mais, assim, lá para janeiro, a gente voltar com aqueles conteúdos mais gostosinhos de fazer. Não vou deixar de fazer, fiquem tranquilas, mas eu quero manter nossos vídeos diários de uma forma mais leve, né, que funcione bem para todos nós, para que eu não fique fazendo conteúdo, assim, super elaborado, super legal, que ninguém vai assistir. Então eu estou focando mais nesses conteúdos, assim, promocionais, tá? Mas vamos continuar com os nossos conteúdos normais, nossos temas, né? Então, enfim, a gente vai também ter os melhores do ano, de qualquer maneira eu não vou deixar de fazer esses conteúdos, tá bom? Olha, gente, no vídeo de hoje eu selecionei para vocês uma marca que eu gosto bastante e que, assim, eu tenho um desperte para ela, que é a Avon. Qual é o meu desperte da Avon? Uma vez eu escutei uma pessoa comentar sobre isso, né, na vida real mesmo, tá? Não foi nem aqui no canal, não. É que tinha vergonha de presentear as pessoas com a Avon, porque achava que a Avon era uma marca considerada baratinha e dava a entender que se você presenteasse com a Avon, você estava com pouco caso. Então a pessoa só presenteava com o Boticário ou com a Natura, que a Avon era considerada, assim, um presente vagabundo. Poxa, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu sempre presenteei com a Avon. Eu pensei, será que é isso que as pessoas pensam de mim? Mas, enfim, aí eu pensei nisso, lembrei disso e fui lá no site da Avon ver quais são as opções de kit presente que eles têm. Então, opções bem legais, preços muito bons e produtos muito maravilhosos. E eu falei, ah, se existe ainda alguém que tem essa coisa, né, de que produto barato é produto ruim, é produto vergonhoso e tal, vamos desmistificar isso agora, trazendo produtos muito bons, com preços legais e ficam presentes lindos, tá? Então vem conferir. Tem um pouquinho a câmera que eu acho que eu estava olhando muito para baixo, deve ser ruim para vocês, né? Levantei aqui um pouquinho o meu tripé. Na verdade, não tripé nenhum, gente. Botei duas caixinhas de perfume aqui. Olha só, gente, o primeiro kit que eu achei lá no site, kit presente no site da Avon, aqui na descrição já tem o link para vocês irem pelo espaço da Laura, porque vocês têm 15% de desconto com o cupom BV15Conecta. Então, se vocês quiserem dar essa moral, né, fortalecer essa parceria do canal e entrar pelo link dela, é o mesmo link do site, tá? Você vai comprar normalmente, só que você ainda pode colocar o cupom dela e ganhar 15% de desconto na sua primeira compra, tá? É válido só para a primeira compra, infelizmente. Mas se você já comprou no espaço dela e está afim de alguma promoção, de aproveitar alguma coisa aqui, pode continuar usando o link dela que você está ajudando o canal de qualquer maneira. Gente, ó, o primeiro kit que eu peguei é o do Imari Eclipse. Eu estou, inclusive, com a Imari Eclipse aqui do meu lado. Posso até pegar para mostrar para vocês, porque está bem fácil, ó. Fácil, fácil. Esse daqui. E eu gostei muito. De todos os Imari, gente, ele se tornou o meu favorito. Pelo menos eu lembrando, assim, ele se tornou o meu favorito. Por quê? A linha Imari tem um DNA forte, né, de perfume, assim, um pouco pesado, um pouco grosseiro, que é a matéria-prima de menos qualidade. Por isso que são mais baratinhos, assim, dentro da Avon. E o Imari Eclipse, gente, ele veio com um cheiro tão sofisticado que tem gente, né, resenhistas, tá? Comparando ele ao Coco Mademoiselle. Olha que chique. Eu não acho que ele seja parecido, mas, assim, ele é um chipre com aquela sensação cítrica, aquele frescor e aquela coisa baunilhada que acaba remetendo ao estilo do Coco Mademoiselle. Então, eu entendo quem acha, tá? E ele tem uma sensação de fruta, fruta roxa. Gente, ele é tão, tão, tão gostoso. Não tem pra mim DNA nenhum da linha Imari. Então, ele tá refinado. Ele não tá com esse aspecto mais grosseiro que eu falei pra vocês, tá? E continua no preço baratinho da linha. E olha que kit legal, gente. Presente Imari Eclipse, 52,90. Você leva o perfume, né, a colônia de 50ml e leva um hidratante de 90ml, tá? Loção perfumada para o corpo. E ele já tem uma fixação super legal na minha pele. Usando, então, um hidratante com o mesmo cheiro, gente, deve ficar fabuloso. Então, já começa com esse kit aqui que tá muito baratinho, 52,90. Se for sua primeira compra, ainda vai bater 15%. Então, eu achei super, super top. Não só pra presentear, como pra se presentear, porque a gente também merece. Outra oferta maravilhosa. O que eu tenho não é dessa embalagem azul, mas ele não foi reformulado, não, tá? Ele só trocou mesmo de embalagem. Isso já aconteceu umas três vezes com a linha por blanco ou mais, né? A linha por blanco já mudou muito de embalagem. Esse é o por blanco à noite, gente. E o kit também vem com a loção de 90g e a colônia de 75ml. Tá saindo, sabe, a quanto? 49,99. Gente, menos de 50 reais, né? Um centavo. 50 reais, mas se você conseguir usar o cupom, se for sua primeira compra, se você fizer um cadastro novo pra usar como primeira compra, você vai conseguir ainda com 15% de desconto. E vem a loção. A linha por blanco não é cara, mas com a loção é um kit muito bonito. E vem, claro, né? A sacolinha presenteada, o que é mais legal se a gente realmente for presentear alguém. Eu adoro o por blanco à noite. Hoje não é mais o meu favorito, mas já foi. Agora, depois que lançaram o por blanco das flores amarelas, Serenity. Ai, gente, aquele perfume é maravilhoso. Ai, que delícia. Mas o noite, ele foi o meu segundo favorito. Ele já foi o meu favorito. Ele tem uma sensação que me remete a maracujá, a suco de maracujá, sabe? Aquela acidez, né? Aquele lado cítrico. Mas com um cheiro gostoso de banho, um cheiro refrescante, um cheiro assabonetado. Ele é muito, muito bom. Não considero ele doce. Considero ele fresco, considero ele um floralzão, marcante, e ele fixa super bem na minha pele. Engraçado que falam muito que o por blanco à tradicional fixa bem e em mim não fixa tanto. Mas o noite fixa super bem. É um perfume que recebe elogio, é ótimo pra trabalhar, é ótimo pro dia a dia. É um kit muito, muito bom, gente. R$50,00 a gente vai ter um perfumão e ainda vai ter uma loção. E se quiser presentear, ele é fácil de agradar. Então eu gostei bastante desse kit, tá? Esse é um kit bem baratinho, mas até pensando assim em lembrancinhas, porque às vezes no final do ano a gente não só apresenteia pessoas especiais, queridas, como a gente gosta de deixar uma gradinha, né? Assim, pra pessoas que fizeram parte de alguma forma do nosso ano que a gente quer demonstrar gratidão, mas não tem aquela intimidade, aquela relação mais aprofundada pra dar um presente mais caro. Não acontece com vocês? Eu sei que aqui em casa acontece muito, meu pai sempre teve esse hábito de dar pelo menos um panetone, um vinho, assim, pras pessoas que fizeram parte do ano dele, tipo motoristas de ônibus, né? Porteiros de prédios em que ele trabalhou, que meu pai sempre trabalhou assim, fazendo pintura, essas coisas, né? Então, eu sempre cresci com essa ideia de que a gente no final do ano dá também pequenos presentinhos, lembrancinhas, e esse eu achei super legal. É um kit presente da Aquavibe Mini e vem com essa caixinha aqui presenteável que fica super bonitinho, né? Parecendo um presente mais caro. Tá saindo a R$33,99, bem baratinho. E vem duas Aquavibe, a flor de laranjeira e a cerola, tá? Que se chama Simplicidade. E a leveza, que é de Blue Lotus. Gente, infelizmente o cheirinho delas eu não conheço. Dessas duas em especial. Mas eu peguei o kit porque, assim, muito dificilmente alguém não vai gostar de um Aquavibe porque eles são bem levinhos. Então, é aquele cheirinho pós-banho, aquele cheirinho pra jogar nos lençóis, pra jogar até na casa, tá? Não é crime nenhum, não, gente. É um cheiro gostoso e fraco, né? Eles não são de alta fixação. São águas de banho. Então, muitas vezes, essas águas de banho eu perfumo a casa, tá? Perfumo as cortinas e fica super legal. Não mancha nem nada. E sai muito mais barato, às vezes, do que comprar um spray próprio pra sua casa nessas lojas de cinti ou nessas perfumarias refinadas, né? Que às vezes fica caríssimo. Eu até ganhei uma vez um spray pra casa. Fui pesquisar pra comprar. Era R$90,00. Falei, que isso? É muito caro. Minha casa não é chica assim, não. Então, vai um Aquavai, vizinho. Mas, falando sério, esse kit por R$33,99 é um presentinho muito lindo. Eu adoraria ganhar. Tá? É super fofo. E os cheirinhos, geralmente, são bem frutados, bem fáceis de agradar. Esse outro aqui já é pra presentear um rapaz, um mocinho, ó. 300 km por hora, quanto um tal kit do perfume com a loção, tá R$69,90. Eu achei interessante porque esse daqui eu já conheço o cheiro. Não usei, né, gente? Não posso fazer uma resenha. Mas, se você tiver interessado e quiser presentear alguém, eu vou deixar a imagem aí pra vocês, tá? Tô mostrando rapidinho, mas eu vou deixar a imagem completa aqui. Ele é uma sensação de frescor, né? Um perfume refrescante, mas com rastro amadeirado. Bem clássico, tá? O tipo de perfume masculino, assim, mais tradicional. Então, não tem nada de especiaria, nada exótico, nada de couro, algo assim que vai assustar. Eu não sei exatamente fixação e projeção porque só conheci o cheirinho, né? Mas eu acho que a embalagem é bem linda, como vocês estão vendo aí, né? Dá uma impressão, assim, de modernidade. Me remeteu até ao nome, né? Quantum, a perfume importado, tipo aquele do Paco Rabanne, né? Então, eu acho que é um presente também muito bonito, tá, gente? Num preço bem acessível, né? R$70,00, assim, sem desconto nenhum, caso você queira, você ainda pode acrescentar os 15%. Eu achei que tá um presente bonito, bom, vem na sacolinha presenteável e fica bem elegante. O kit masculino bem legal é do Black Essential, gente. Esse daqui é o Black Essential Intense. Meu pai já usou um desses perfumes, o Intense, eu não conheço. Mas pela classificação e pela corzinha dele aqui, eu imagino que sejam daqueles mais orientais, mais adocicados, um pouco mais fortes. Até pela nomenclatura Intense, deve ser, de repente, um pouco mais noturno. Achei bem acessível também, tá? R$69,90 e vem também com hidratante. Eu acabei esquecendo de comentar no kit anterior. Gente, é hidratante masculino, né? Com fragrância masculina. O que é muito legal, porque geralmente os homens não têm essa preocupação, assim, de receber... Eu parei, porque chegou um e-mail, vocês devem ter visto que eu olhei aqui, assim, na lateral do celular, que eu gravo com o celular. E aí, como a minha mente deu uma lida rápida, eu falei de receber, foi porque eu tava recebendo um e-mail. Então, deixa eu concentrar. Os homens não têm esse hábito, né? Esse costume de hidratar a pele. É bem raro. Eu ganhei da Cassie umas amostrinhas de loção hidratante masculina. É pós-barba, né? Pro rosto e tal. E eu fui dar pra minha namorada e ele falou assim, isso aqui é o quê? E foi tão engraçada a reação dele, porque os homens não têm esse hábito de se cuidar, mas eles também precisam hidratar a pele. Então, é bem legal a gente presentear os meninos, assim, com hidratantes, porque, de certa maneira, a gente tá incentivando eles a se cuidarem mais, né? Um kit muito bom, gente. É o presente Morena Flor. Além de vir a colônia, né? Eu acho que são 50 ml essa linha Mulher e Poesia. Vem um hidratante de 90 gramas e vem uma nécessaire muito linda. Eu vou deixar a imagem pra vocês. Eu fico com vontade de mostrar aqui como se a gente estivesse conversando, né? Essa nécessaire, mas eu vou deixar a imagem aqui. Ela é linda e parece bem grande, né? Olha, perto dos perfumes ela parece grande. Deve caber os perfumes e a colônia, né? E tá 99,90. Ó, não tá barato, né? Assim, baratinho não é. 100 reais já é um bom dinheiro. Mas como a linha Mulher e Poesia é sempre 70 e poucos reais, você tá levando o hidratante e a nécessaire por uns 20 reais. Então, eu achei que compensa, né? E o Mulher e Poesia é uma linha muito especial, muito querida. Muita gente tem história com essa linha. Eu mesma tenho muitas histórias. Lembra muito a minha infância, adolescência. E esse Morena Flor é um dos meus favoritos. Ele tem muito boa fixação e é um floralzão atalcado e bem docinho. Eu não acho difícil de agradar, mas por incrível que pareça, é um perfume que as pessoas criticam muito. Então, eu não apresentei a quem você não conhece o gosto olfativo, não. Mas se for pra você mesmo, né? Eu acho que é legal. O último kit que eu vi lá que eu amei, gente, é o presente Encanto Irresistível e Poderosa em miniatura. Tá 39,90. Precinho muito legal. E vem com uma colônia mini em spray, um creme de mãos de 30 gramas, tá? É tudo miniatura. É creme de mãos? É, creme de mãos. É porque esses pequenos... Essa tampinha aqui, ó, geralmente eu já sei logo o que é creme de mão. Não sei por que eles põem essa tampinha diferenciada. Agora, tem uma coisa. Esse spray aqui, que é o perfume, ó, eu não consegui ver no site de quantos ml são. Eu vou imaginar que seja entre 20 a 30 ml, não mais do que isso. Também não menos, né? Não é possível que seja 15 ml, porque é grandinho. Então, eu acredito que seja assim. É uma miniaturinha. São duas miniaturinhas, na verdade. Não tá tão barato, porque é pouca quantidade. Mas é um presentinho legal, né? Assim, uma lembrancinha boa no valor, que eu achei também acessível. E se você conseguir os 15% de desconto, vai ficar melhor ainda. Gente, eu esqueci de comentar com vocês lá no começo, mas na Avon tem site, tem frete, tá? No site da Avon tem frete. Mas não é um frete desses caros. Esses grandes sites, né? Tipo, Boticário, Natura e Avon, eles costumam ter fretes baratos. E outra coisa, dependendo do valor que você compra, você costuma ganhar frete grátis. Então, dependendo da região, também tem frete grátis. Então, vale a pena dar uma conferida antes de comprar, porque às vezes é só acrescentar mais uma coisinha e você já, né, leva o frete grátis. Melhor do que pagar. Mas mesmo que fosse pagar, dependendo da região, fica bem acessível. E chega na sua casa certinho, através de transportadora, bem rápido, tá? Geralmente, quando eu compro alguma coisa no site da Avon, é dois a três dias para chegar. Com sorte, às vezes, chega assim até em um dia, tá? Igual a Natura também. É melhor do que Boticário. Boticário é enrolão para enviar, tá? Às vezes eu compro para pegar na própria loja e demora um tempão. Mas a Avon e a Natura são muito legais. Não é à toa que elas se juntaram aí, né? Elas têm uma preocupação maior com o consumidor. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das opções que eu separei. Um beijo grandão. Deixa eu te contar que esse batom lindo aqui é um presente que eu ganhei da Ana, nossa parceira da Jafra. É o Coral Chique da Jafra, tá? Ele é bem cremoso, tem uma textura bem bonita. Não sei se vocês estão enxergando bem, mas ele é um coralzinho leve. Ó. Ele não é aquele coral muito aceso, né? Ó. Ele é bem bonito. E hoje eu coloquei uma maquiagenzinha rosa. Eu não vou fazer nada demais, mas eu vou dar uma chegada numa loja ali, comprar uma moldura para um quadro para colocar uma coisa especial, que eu não sei se eu já contei para vocês. Conto depois. Aí eu coloquei esse coralzinho chique. Achei que combinou com a maquiagem que eu fiz hoje, bem levinha também. E essa palette que eu usei foi da Avon, tá? Foi essa aqui, ó. All Nudes da Avon. Então, caso você queira, ó. Que cores bem lindas. Também tem uma paletinha baratinha para você botar aí nas suas contas. E no rosto eu estou usando esse, Patrícia Bravanel Aviva, da Jequitique. Também tem desconto aqui na descrição para vocês, tá? Eu estou viciada nele. Estou usando ele para tudo. Falei demais. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.